Essa incrível história parece ter escapado diretamente das páginas de um HQ de super-heróis. O russo Anatoly Bugorsky é o homem que sobreviveu a um acidente que poderia ter sido fatal. Ele era um cientista que trabalhava em um acelerador de partículas na União Soviética. Em 1978, ele estava fazendo uma manutenção no equipamento, quando uma falha no sistema fez com que ele fosse atingido na cabeça por um feixe de prótons de alta energia. O feixe era tão poderoso que atravessou o seu crânio, entrando pela parte de trás e saindo pelo nariz. Ele disse que viu um brilho de mil sóis e não sentiu dor. Os médicos acharam que ele ia morrer em poucos dias, mas ele surpreendeu a todos e continuou vivo. Porém, com algumas sequelas. Esse é o único caso conhecido de alguém que foi exposto a um feixe de partículas tão forte e sobreviveu.